Mário Negro Manu Mário Negro Manu Aposto vezes sem nexo A sorte não gosta de mim Iniciar a explicar só quero ganhar Um bom dinheiro no placar Tenho um jeito inocente Na hora de apostar Foi a derrota do Passos E o empate do Aroca que deixaram frustrado E a vitória do Braga foi um jogo do louco Só um grande azarado Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Eu não estou bem, estou cheio de azia Não tenho sorte na vida Mas vê lá não fiques convencida Só porque aposto mal nas equipas E então eu sou um menino frustrado Às vezes pões de lado e não queres E então eu aposto em ti todos os dias Mas não sei se tu mereces Foi a derrota do Passos E o empate do Aroca que deixaram frustrado E a vitória do Braga foi um jogo do louco Só um grande azarado Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro na minha cota para apostar no placar Ela virou, separei-me e pensou que estava a brincar Nesse dia passei fome, lembro que me enlanchei Fui direto no quiosque, irei, quitei e apostei Cheguei a casa bem faltado, não tinha comido nada Minha cota só da poça então comi uma chapada E nunca acerto e perco a vontade De ter e vencer o dinheiro Está desaparecido O que eu mais odeio são as múltiplas Mas acredito que esta vai ser a última A derrota do Passos O empate do Maruca que me deixaram frustrado E a vitória dobrada Foi um jogo do louco Só um grande azarado Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar Perdi dinheiro no placar Placar, placar, placar 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 Lata